Duas irmãs bailarinas e premiadas tiveram seus sonhos adiados por conta da pandemia, mas treinam em casa diariamente para que em breve possam mostrar o talento em Berlim, na Alemanha, onde receberão uma bolsa de estudos. O tapete e a barra de ferro foram improvisados no meio da sala. O aquecimento é feito ali mesmo e elas passam três horas e meia por dia treinando passos de balé. Claro que a rotina mudou com o isolamento social, mas as atividades não param, não podem parar. Nesses dias de pandemia a gente tem que ficar em casa, então a gente está treinando todos os dias em casa, só que claro que não é a mesma coisa que a gente tinha outros professores e não é a mesma coisa. A gente sente muita falta dos palcos, de dançar e o espaço também não é a mesma coisa, o chão não é, mas pelo menos a gente tenta. Por causa da pandemia, todos os planos para 2020 tiveram que ser cancelados. Uma final de dança internacional nos Estados Unidos e uma bolsa de estudos em Berlim, na Alemanha. Mas com foco e determinação, já já elas estarão novamente brilhando nos palcos pelo mundo. Ano que vem eu imagino indo para muitos concursos, subindo muito em palco, deixando as pessoas felizes. A internet tem sido uma importante aliada nos treinos diários. A fisioterapeuta acompanha as irmãs durante os exercícios. Tem também aulas com a METRE, que trabalha o aperfeiçoamento das pequenas bailarinas. Nós estamos trabalhando nesse sistema agora, porque é a única maneira que temos. Mas o nosso maior objetivo é, sim, o mais rápido possível, em segurança, voltar a trabalhar dentro da sala de aula, olhando os nossos alunos, podendo ter uma maior interação e uma maior possibilidade de correção, de contato, de troca, que a gente precisa muito na arte. E o que também ajuda é ter uma mãe bailarina e professora de dança. Leonora está vendo o sonho se perpetuar nas filhas. Elas continuam com a disciplina que a gente teria se fosse ao vivo, entendeu? Assim, todos os dias, no dia a dia. Acordam cedo, tem uma alimentação balanceada, a gente está tentando manter. Ensaiam e fazem aula na faixa de três horas e meia por dia. A saudade do palco é grande e as medalhas mostram que elas já venceram muito. Mas as bailarinas querem mais, querem que a pandemia passe logo e que elas possam correr o mundo na ponta dos pés.